Se você decide baseado nas premissas das outras pessoas, existe uma chance muito grande de você não estar decidindo por você, e sim para cumprir etapas, satisfazer, agradar, e aí você vai ficando novamente para o segundo plano. Hoje eu quero te trazer aqui a oportunidade de você descobrir o que pode te dar um poder muito além de todas as habilidades que você já buscou. Fica por aqui, te inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, é importante que você nos ajude a ampliar o nosso movimento. E somos gratos por você fazer isso. O que vai realmente fazer empoderar é você conseguir conhecer a realidade como ela é. Eu vou explicar porque isso não é tão simples. Nós temos premissas que nós seguimos, ou seja, direcionamentos que nós seguimos, que nós aprendemos a seguir. Esses direcionamentos, eles fazem muito sentido, porque é a forma que nós aprendemos. No entanto, existem alguns direcionamentos, algumas premissas que te fazem você calcular, tomar decisões, enxergar coisas que são diferentes da realidade que poderia te dar um resultado melhor. Eu vou explicar isso com um exemplo. Na Idade Média, por um bom tempo, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, que não era redonda. E as pessoas, os cientistas da época, passavam para os próximos que aquilo era uma verdade. Então, todas as decisões cartográficas, de medição, de tudo mais, levavam em consideração uma Terra plana. Depois de um tempo, descobriu-se que a Terra era redonda e não plana. Ou seja, todas aquelas decisões, todas aquelas informações, tudo aquilo que levava uma pessoa a passar para outra e passar para outra e fazerem cálculos, caiu por Terra. Por quê? Porque a premissa, o início dela estava errado. Ok, imagine que a Terra realmente fosse plana hoje em dia. Como é que seria isso? Imagine os cálculos para lançamento de foguetes, imagina tudo que foi construído até então, se fosse feito a partir da premissa que a Terra era plana. Você concorda comigo que ia ser tudo errado? Não tem um cálculo que bateria, fecharia, não teria nada que viesse a partir disso que pudesse ser considerado verdade. Por quê? Porque iniciou numa mentira. Nas nossas vidas não é muito diferente. Nós chegamos por aqui e começamos a nos desenvolver como seres humanos. E a partir disso começamos a aprender algumas coisas com nossos pais, depois com professores, depois com referências da vida, pessoas com cunho religioso, espiritualizado, enfim. Pessoas que nos ditam algumas normas de comportamento social e adequação e também nos dão algumas dicas de como a gente pode fazer para crescer mais saudável e tudo mais. A partir disso, você começa a acumular posses, acumular conhecimento, acumular o teu físico. Se a gente mergulhar e sair um pouco aqui e dar uma viajada e entender, esse físico aqui não somos nós, você acumulou ele. Por quê? Porque ele é fruto de um alimento. As células mesmo, já tem, né? Morre e nasce outra, morre e nasce outra. Por isso que a gente vai sendo renovado. Então, o que é você é fruto de uma síntese de alimentação. Da onde que veio o alimento? Da terra. Então, você veio também da terra. Não é questão filosófica, é questão real. Então, você é o que você come, que você acumulou fisicamente no seu corpo, é fruto do que você ingeriu ou não ingeriu. Se você tiver uma dieta mais saudável, o teu corpo vai estar mais saudável. Agora, imagina isso para a questão dos pensamentos e das emoções. Se você não se nutriu, não teve oportunidade de ter boas pessoas que te acompanhassem no teu desenvolver, te nutrindo de coisas que realmente agregassem para a sua vida, você talvez esteja fazendo cálculos e tomando decisões e decidindo relacionamentos e tudo mais baseados em algo que você acumulou e que nem faz tão bem para você. Assim como a alimentação, aquilo que você come que não te faz bem, o corpo rejeita, na nossa vida também emocional é assim. Só que é um pouco diferente, esse processo demora um pouco mais de tempo. Então, às vezes, eu tenho certeza que você já conhece pessoas que têm... O pessoal brincava, tem o dedo podre, só arruma relacionamento ruim, só consegue se relacionar com pessoas tóxicas. E isso é verdade, por quê? Porque aquela pessoa aprendeu que aquilo é o caminho para ela. Ela não sabe disso conscientemente. Racionalmente, ela quer uma boa pessoa para conviver com ela. Só que o subconsciente dela já tem uma série de normativas que ela acumulou durante a vida dela, de contatos, aprendizados, emoções, experiências que deram certos ou errados, e que fazem ela se conectar com essas pessoas. Então, não adianta você apresentar pessoas novas, pessoas legais, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas virtuosas. Ela não enxerga a possibilidade. Talvez porque ela se coloque menos, um senso de inferioridade, como se não merecesse, que é algo que também precisa ser vestido, ou então, ela simplesmente não consegue ver, não acessa. Então, para mudar a realidade dessa pessoa, eu preciso nutrir ela com outras informações que substituam aquela informação primária que ela tem. Não basta dizer, eu não quero mais esse padrão. O padrão subconsciente, ele vai seguir rodando. Então, ela tem que, dentro desse padrão que está rodando, colocar uma outra que com o tempo vai mexer, e daqui a pouco tem uma nova, um novo padrão sendo direcionado. Então, a realidade que essa pessoa, no caso do exemplo, teria para se relacionar melhor com outras pessoas, não é conhecendo outras pessoas, é primeiro mudando o imã dela, mudando a forma de pensar, a forma de mentalizar, a forma de se sentir merecedor de algo diferente do que ela sempre teve. E para isso, é preciso mudar essa nutrição prévia que se teve aí. Além disso, imagine esse mesmo processo nas decisões profissionais. Quantas pessoas você conhece que trabalham com o que não gostam, ou fazem porque estão presas a um determinado emprego, determinado serviço, são infelizes? Pessoas que, às vezes, têm uma condição financeira equilibrada, estabilizado, conseguem ter uma referência social boa, e também estão infelizes. Porque o que eles acumularam, tanto de bens, quanto de conhecimento, quanto de pessoas que interagem com elas, tem a ver com um acúmulo voltado para aquele radar que talvez não é o que ele gostaria, o que ele queria, mas que ele aprendeu. Então, talvez ele siga uma profissão porque o pai ou a mãe decidiu. Talvez ele siga uma profissão, não porque o pai e a mãe decidiram, mas de tantas referências que os pais deram, ele acabou entendendo que aquilo era o único caminho ou a melhor opção. E talvez perdeu a oportunidade de descobrir e fazer outras coisas. Porque talvez esses mesmos pais, de uma forma direta ou indireta, tenham colocado alguns medos de que se sair desse caminho, algo pode dar muito errado e esse errado não é bom. E aí entra também a cultura de você direcionar as pessoas, controlar as pessoas através do medo, através do temor. A gente faz isso involuntariamente. Basta você lembrar. Você talvez já tenha feito, se tem filhos, ou você foi filho, vai lembrar. Filho, desce daí que você vai cair. A mãe está com medo que o filho se machuque. Só que o filho que está subindo a escada, e ela diz assim, você vai cair, vai se machucar, vai doer, o filho fica com medo e desce. Então ele perde a experiência de subir na escada, e também, às vezes, perde a coragem de avançar ao desconhecido. Aí essa criança cresce, e daqui a pouco tem uma oportunidade da vida dela, um negócio fantástico que vai mudar toda a vida dela, e ela não avança, e não sabe por quê. E esse comando lá atrás, que a mãe disse que ele ia cair, que não era para subir, está mantendo esse ponto. Ou seja, a nutrição daquele comando que a mãe deu, está fazendo o filho hoje não se desprender. A mesma coisa em relacionamentos. Filho, você tem que ser bonzinho. Filho, abraça o tio. Filho, dá um beijo na tia, seja bem educado. Aí cresce um adulto que fica se moldando para ser bem educado. Não fala palavrão, não destrata, não expõe. E aí fica aguardando seus sentimentos, e aí com o tempo, pum, implode ou explode. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com sentimentos e contrariedade. Ou então se molda de uma maneira que fica sempre querendo satisfazer as outras pessoas. E aí você coloca em segundo plano. E eu não preciso te falar o quanto você perde se colocando em segundo plano. Você sabe disso, porque todas as pessoas, numa escala maior ou menor, já se colocaram em segundo plano. E aí vem as justificativas. Não, mas eu me coloquei aqui porque era melhor para o conjunto, para o grupo. Ah, eu fiz isso e tal. Novamente se colocando em segundo plano. Então, entenda que as justificativas, elas são criadas pela mente para justificar o programa que a mente roda e que tem a ver com a nutrição que a mente teve. Então você não vai conseguir que a mente, de maneira livre, clara, te mostre nutrições que hoje não servem mais para você e não estão te agregando nada. Então, o maior poder que você pode ter hoje é olhar os fatos como eles são. Interpretar eles no maior ponto da verdade. E a partir daquilo tomar suas decisões. Então, não é porque fulano não cumprimentou você ou não estava agradável, que ele não gosta de você ou que tem alguma outra coisa. Às vezes pode ser isso. Mas o fato é só que a pessoa não te cumprimentou. Talvez ela esteja cansada, talvez estava distraída, talvez várias coisas. Se você não tiver bem emocionalmente para interpretar esse pequeno retorno, que foi de uma forma diferente e você não está compreendendo, existe uma chance de você desenvolver respostas para aquilo que também não são legais, porque vão ser respostas baseadas em achismos, em percepções errôneas ou paranoias. Que já são linkadas por um excesso de nutrição, de conjunto de controle, medo, vergonha, desmerecimento, inadequação. Então, eu volto a falar isso. Por que todos os meus programas, eu bato e sou muito enfático em relação a isso? Sem você perceber o mundo como ele é, todas as suas premissas e decisões não vão ser as mais assertivas. E como é que eu descubro a ver os fatos como eles são? Eu preciso me despir desse conjunto de nutrição emocional, mental, física que eu tive até então e que me fizeram a ter pré-julgamentos sobre o que eu estou percebendo. Os pré-julgamentos são bons, são mecanismos de defesa. Mas entenda que da mesma forma que eles te facilitam, eles podem estar te limitando. Porque ao passo que você não consegue expandir e olhar algo como sendo diferente daquilo que você está pensando, existe uma chance de você rotular, de você direcionar, ou de você prejulgar e perder uma oportunidade de conhecer algo novo e diferente. Então, um dos caminhos legais para você começar a perceber isso é procurar questionar os pré-julgamentos. Quando vem alguma informação, por que eu penso nisso? Será que é real? Será que não existe outra possibilidade? Quando você pensa em possibilidades, você amplia a tua consciência. Quando uma pessoa te passa uma informação, uma comunicação que você não entendeu direito, ou daqui a pouco ela foi rude, ou foi... E você ficou pensando, nossa, por que a pessoa está de mão? Por que ela me tratou assim e tudo mais? A dica é fale com a pessoa. Chega para ela e pergunta, fulano, eu observei que na tua resposta lá, você respondeu assim, 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 e eu fiquei com o sentimento de que talvez você não está satisfeito com o que eu entreguei. Você pode me ajudar a mudar para que eu possa me tornar uma pessoa que entrega melhor as tarefas, o serviço da maneira que você quer? Ou seja, você entra no processo como um observador, como um questionador, e não como uma pessoa que já está com premissas. Lembra? Toda premissa é fruto de uma nutrição que nem sempre é aquela que vai te dar a melhor resposta. Quanto mais você se desarmar, quanto mais você observar as coisas, buscando entender como elas são, e não só como parecem ser, por que as pessoas agem daquela forma, perguntando para elas, e não subentendendo que elas agiram daquela maneira, por causa disso, por causa daquilo, tal, tal, que são só elucubrações atualmente, você começa a criar uma gama de poder muito maior. Por quê? Porque você vai ter informações mais precisas. E com o tempo, quanto mais informação você tiver, mais você se despir dos pré-julgamentos e estar aberto para aprender ou descobrir sobre cada percepção que você está tendo, você vai ampliando o seu HD com mais e mais informações que ajudam a balizar. Lembra a nutrição inicial que eu falei, que são todas as premissas que você aprendeu até então? Agora você está aprendendo novamente. Só que se aquela nutrição não era tão boa, e ela de alguma forma gerava um resultado XY, sei lá, que você tenha, a nova nutrição vai se juntar a ela e vai formar um outro resultado. Mais informação, outro resultado. Mais informação, outro resultado. E quanto mais você expandir a sua mente, mais você se conhecer, mais poder de conhecimento real você vai ter na sua vida. E aí você pode fazer planos. Lembra que no início eu falei sobre as pessoas fazerem planos com a Terra plana e daí todos esses planos serem errados? Ok, talvez agora você consiga enxergar outras coisas como a Terra Redonda, por exemplo. E aí a partir disso, tomar novas decisões. Decidir com assertividade quais pessoas você quer para se relacionar na sua vida, quais que é bom ter por perto, que tipo de pessoa é bom você manter a distância, como dizer não, como se posicionar, como cobrar, como pedir ajuda, como oferecer ajuda, como não se sentir menos nem mais. Enfim, você começa a ter uma riqueza de informações que vão te fazer você desenvolver a autoliderança, que é a capacidade de resolver situações decidindo por si mesmo. Não existe autoliderança centrada no externo. Você vai ter que resgatar o que é seu, do interno, para então, a partir disso, você poder decidir. Se você decide baseado nas premissas das outras pessoas, existe uma chance muito grande de você não estar decidindo por você. E sim para cumprir etapas, satisfazer, agradar. E aí você vai ficando novamente para o segundo plano. Então, quer ter poder? Saia do segundo plano. Assuma a verdade na sua vida. Olha as coisas como elas são. Questione aquilo que você acha que já tinha aprendido e entendeu. E a partir disso, comece a construir uma nova realidade. Permita-se, aceite, ser abençoado, viver uma vida com tantas possibilidades que vão muito além daquele pequenininho, aquele espacinho pequeno que você já achou que era tudo na sua vida algum dia. Aproveite e depois me conta aqui nos comentários o que você colocou em prática, o que você decidiu fazer a partir disso, como isso te ajudou. E também, se você achou que tudo isso é uma grande baboseira e não serve, escreve aqui também. Eu vou gostar de saber a tua opinião e interagir com você. Um grande abraço. Multiplica, aproveita, leva esse vídeo adiante para as outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.